Fala galera, aí galera, o nosso aborto aí ó, nosso galo de três apresentações aí ó Começando a entrar na muda agora, soltando algumas penas Passou um perrenguezinho galera Vim até aqui pra falar com vocês aí, pra gente começar a observar isso tá Tava no cruzo com duas frangas Cheguei no cruzador Encontrei ele todo inchado, ó, tá recuperando agora Foi atacado por uma jararaca Tão vendo aqui? No pescoço Graças a Deus Ou, infelizmente ou infelizmente, ela atacou a franga primeiro A franga morreu, que tava no meio E a jararaca foi e picou ele também, só que eu acredito que já estava com menos veneno Ó, você pode observar, o olho dele tá bem inchado, ele não perdeu a vista, graças a Deus Mas tá bem inchado ainda, tá? Tá se recuperando Na picada dele aí Mas é um ponto de observação pra gente aí galera Ficou observar, sempre que for mexer em ninho, né? É, em barracas, na coxilha mesmo Ou em qualquer lugar que a gente for Sempre dá uma observada antes aí, ó Porque da mesma forma que atacou ele, poderia ter atacado uma criança Ou me atacado, certo? Então galerinha, fica a dica aí, ó Tá recuperando nosso aborto, graças a Deus Não vai ficar... Aparentemente não vai ter sequela Certo? Mas vamos observar aí que a franga que foi atacada morreu Então assim, é... É uma época bem perigosa pra isso aí agora E vamos ficar de olho Beleza, galerinha? Valeu!